Ah, não é mais sem graça. Tá gravando ainda. Eu não vou nem gravar, eu sei. Você põe o jeito de tudo, ele é empolgado. Vou deixar gravando? Pode deixar gravando. Tá ligado esse vídeo aí, né? Revolta. Embora pra casa aí o vídeo original moeu. E eu não tô nem aí se vai dar direitos autorais, não. Vou largar essa música aí, né? Vou largar essa música de fundo aí, pô. Ah, miséria. Tá louco, véi. Só o rolezão aqui. Eu acho que tá filmando um... Um vento que mexeu aí, ó. A câmera mexeu, peraí. Vou arrumar essa parada. Agora, assim, naquele vídeo, tá ligado? Naquele jeitão. Se a câmera não mexer de novo, naquele jeitão. Acho que vai mexer, ó. Tá inclinando, tá inclinando. Inclinou. Safada. Acho que eu tenho que mexer na câmera, velho. Oi, rapaz. Tá deitando, tá deitando. Parar de novo. Não sei, véi. Isso vai ficar da hora agora, porque... O problema, na verdade, é a estrada, tá ligado? Um bom rolê. Tô parecendo um... Apresentador agora aqui. Tô parecendo um Mangrizaris aqui. Então, eu vim fazer uma parada, tá ligado? Eu me lasquei, véi. Não consegui fazer a parada. Agora eu tô abortando a missão. Eu não ia fazer um videozão aqui. Da minha vó reagindo... As musiquinhas daquele jeitão. Naquele speak, tá ligado? Aqueles funk dócil de domingo. Só que aí deu ruim, véi. O trem moiou, tipo... O que eu ia fazer lá com ela não deu certo lá. O povo não tinha planejado o bagulho direito. Aí eu só fui lá buscar a minha... Minha irmã. Eu vou pra minha vó pomba. Pedi várias vezes e a vó pomba. Daqui pras quatro é louça. A janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha alambra. Vou docear em sonho. Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza. Eu elevo nele. Eu vou pra minha vó pomba. Eu vou pra vó pomba. Eu vou pra vó pomba. Eu vou pra vó pomba. Que me realize. Eu elevo o nível da vó pomba. Bá, 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 bá. Bá, bá, bá. Que saudável, né? Mãe Luiza. Tá grilado daquele jeitão. Aquele big. Pedrada. O que é que nós vamos sentar a pomba agora? Os funk? É. Vou botar umas músicas aqui pra vocês. Músicas de domingo, tá ligado? Aquele jeitão naquele big. Vamos ver aqui as músicas. Super interessante. As músicas assim, família. Tá ligado? Aquele jeitão. Ah, show. Isso que já é mágico. Isso que é da hora, tá ligado? Aquele jeitão. Aquele big. Big. Eita, rapaz. Pois é, rapaziada. Eu fui fazer uma missão numa televisão aí, mas não deu bom. O povo não sabia nem se a pessoa tava na casa, velho. Mole. Mas isso aí, ó. Família 58, ó. Aquele big. Os caras não vai treinar os bagulhos, mas beleza, né? Nós foi, o bagulho tá louco. E a Heloisa tá lá no fundo lá, mó alegre, velho. Só o ódio. Falou que eu sou otário. Como eu disse, música é família, hein? Rapaz, eu pensei que depois... Rapaz, eu pensei que depois... Boas, 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 boas da vida... A minha isca é virar... Rapaz, o cara queria ir pra chapada hoje, mas não vai não, velho. Tá mó cara de chuva. Aquela cara de chuva, Mangrizares. Mangrizares. Que suas amigas me querem, tudo isso eu já sei. Pois quando eu broto na favela eu me sinto mangre. Aquela gosta de ousadia, isso eu também sei. Porque na hora do amor chama meu vulgo várias vezes. Vai, Nego Ney. 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 NIGU 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 Vai! NIGU Fala, cara! NIGU NIGU AHHHHH Esse é o DJ Negri Esse é o DJ Negri Aqui é o imbeciles, tá ligado, naquele jeitão, me sinto mangre, ela gosta de ousadinha, tudo isso eu também sei, Eu sinto pena de vocês assistindo esse vídeo, tá ligado? Mas é, vai Negunei Agora vamos escutar outra musiquinha Vamos ver qual a musiquinha Essa musiquinha é muito boa É muita gente fina Isso é do mal, maligna Mangres Mangresinho da favela Vai Mangre Mirdes Mangresinho evoluiu No Jardim Brasil Bom sucesso vai tá lá Manda com o maloqueiro A bugrinha é de verdade A proporcidade O empecilho é de verdade E tchau Tchau pros outros alianos E tchau Tchau pra você Eu sou do maloqueiro Só eu que sou normal Vitória tá com essa cara de Mangres aí Porque tá filmando Porque esse não, né? Tava em Mangresalhos Esse pendrive é dela besta Vai Tchau 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 Fui pedrada Dá lá Que ai mano Na moralzinha